Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Voltando aqui pela terceira vez no dia, a Semana de Libertadores pede muito conteúdo e eu acho que a maré pessoal pode ficar um pouquinho de lado, as coisas ainda não se acertaram, mas, enfim, vão se acertar e o que eu quero fazer aqui é trocar essa ideia com vocês e eu vou te falar que o papo que eu vou sugerir agora, o tema que eu vou sugerir agora chega num momento inoportuno, num momento que a gente acaba de ter um Walter salvando a vida do Atlético em Libertadores, muita gente empolgada, muita gente falando desse tema do camisa 9 e eu queria abordar, ainda mais por causa da chegada do Renato Kaiser, que foi mais um ingrediente pra gente trocar essa ideia. O Atlético, durante muito tempo, teve várias camisas 9s muito contundentes, caras que resolviam o jogo mesmo, jogadores que batiam no peito e o Atlético teve um jogador desse há muito pouco tempo, na temporada passada, que foi o Marco Ruben. O Marco Ruben gerou uma pressão muito grande na posição, assim, quem fosse substituir o Marco Ruben e se a gente quiser lembrar, é de característica diferente, mas até o Pablo que fez um papel muito importante sendo um artilheiro, sendo um cara que marcou muitos gols. Então, quem assumisse essa camisa 9 do Atlético em 2020, já teria uma responsabilidade, já chegaria ali, pô, muito pressionado. Marco Ruben não fez tantos gols, mas foi importantíssimo, dando assistência, fazendo gol, sendo protagonista de uma das notas mais importantes da história do clube, que foi a vitória de 3x0 contra o Boca. Então, ele deixou um sarrafo muito alto. O Pablo também fez gol de título de Sul-Americano e tudo mais. Então, o sarrafo, pra quem assumisse, era muito alto. O Atlético tentou vários nomes no mercado, foi em Funes Mori, foi em vários e vários e vários e vários e não acabou conseguindo acertar com nenhum, até que a posição ficou com o Guilherme Bissoli, que começou dando uma resposta muito interessante, assim como o time. Enquanto o time mantinha o nível ali, o Bissoli marcou gols e foi importante em vários momentos, principalmente ali no jogo contra o Pé-Arona Libertadores. Só que, junto com a queda do time, o Bissoli caiu muito, o Bissoli que ali ainda está pra permanecer no Atlético, a negociação está um pouquinho complicada e acabou indo pro banco de reservas, porque foi um jogador que estava muito isolado, as chances não apareciam, muita gente criticava ele de não fazer por onde as chances aparecerem. Era um jogador que acabava ficando ali muito engessado, não competia, não conseguia disputar com os zagueiros. É a visão de muitos, talvez não seja minha, mas é a visão de muitos e a gente está aqui pra falar junto com a torcida atleticana, não usar a minha opinião acima de todos. E o Bissoli acabou indo de lado e o Atlético conseguiu, em algum momento, mudar a formação tática. Eu vou bater muito nessa mudança de formação tática, porque acho que é o momento-chave da temporada, acho que é uma situação que combina muito mais com o que o Atlético tem no elenco. É uma situação que, pô, conserta várias brechas. E o Atlético volta a jogar com uma dupla de ataque. No jogo contra o Jorge Wisterman foi Giovanni e Fabinho ali na teoria, o Lúcio aparecendo muito. Mas vamos falar, o Atlético realmente precisa de um 9 fixo, de um Bissoli, de um Walter, ter um elenco, cara, maravilhoso e necessário. Como eu sempre falo, vão ter contextos que vai demandar essa situação. De, pô, precisa botar um cara ali pra preencher na área, segurar, presença ofensiva, justaço, concordo totalmente. Mas, pô, pensando em time titular, será mesmo que precisa ter um camisa 9? Muita gente já pediu pedrinho ali naquela posição. Agora a gente tem o Fabinho correspondendo muito bem, um jogador de muita mobilidade. E a gente tem o Renato Kaiser. Renato Kaiser não é um camisa 9, o Renato Kaiser é um cara de mobilidade, de atacar as costas do zagueiro, de estar presente em vários momentos, ir pra ponta, gerar jogo. Então, a gente tem uma situação de um Fabinho correspondendo pra caramba, um Renato Kaiser chegando com moral, um Jorginho podendo ser uma dupla de ataque. Será que vale mesmo a gente insistir em um camisa 9 paradão ou gerar jogo a partir da mobilidade? A gente tem um meio campo, se pelo menos permanecer a formação, muito móvel, de muita chegada no ataque, mas muita recomposição de um jogo muito direto que o Atlético quer recuperar, não é tem que recuperar, o Atlético quer recuperar. O Atlético teve uma ruptura muito grande e agora aposta novamente nesse jogo em profundidade, nessa ligação direta em vários momentos, aposta na velocidade, no mano a mano dos atacantes. Então, acho que a gente começa a parar e pensar de, pô, não sei se vale ter esse camisa 9 fixo, um Walter, um Pissuoli, como eu falei, em contextos específicos, sim. Mas, na maioria, acho que um ataque com mobilidade, com o Fabinho e o Jorginho e o Jorginho em casa, enfim, pode botar o Pedrinho, pode botar o Nicão para ser um atacante, pode botar o Giovanni para ser atacante. Eu acho que faz o time ser mais, cara, ser uma engrenagem só. Porque em vários momentos o meio campo estava muito separado do ataque, o meio campo estava muito separado da defesa. O Atlético precisa ter mais opções de passes. Isso já melhorou muito no jogo contra o Jorge Luiz. Então, precisa jogar mais junto os setores, porque não são unidades isoladas, meio campo, defesa e ataque. Muito pelo contrário. Então, acho que essa mobilidade, um ataque mais móvel, um ataque que ajuda mais na recomposição, na pressão, consegue transformar o Atlético num time mais coletivo. E a gente vinha batendo nessa tecla. Não deixamos o cara isolado e vamos gerar jogo para esse cara. Porque o Atlético não tem um camisa 9 desse nível. Se fosse um fúneis moro, como o Atlético sondou, beleza, super concordaria. Vamos jogar bola para esse cara, o Germancano, que ele vai resolver. Mas não é isso. Então, acho que o Atlético precisa pensar. Pô, vou abrir espaço aqui para um Cittadinho entrar na área, para um Christian entrar na área. Foi isso que aconteceu no segundo gol contra o Jorge Luiz. Fabinho saiu, fez o pivô, o Christian foi lá e entrou. Sabe? Então, são situações que acho que a gente acaba ficando muito preso com o contexto dos outros times, com o contexto de times mesmo do Atlético, em temporadas passadas. Mas acho que, de qualquer maneira, equivale a tentativa de um ataque mais móvel. Tentar recuperar esse jogo em profundidade mais eficiente. Tentar botar os atacantes sempre em um contra um, incomodando o zaga. Com os zagueiros incomodados em um jogo, é muito importante, cara. Tomou um amarelo, tomou um vermelho, faz um pênalti, como aconteceu contra o Jorge Luiz. Então, bato nessa tecla. Acho que o Atlético precisa esquecer um pouquinho, o torcedor do Atlético precisa esquecer um pouquinho em relação a esse camisa nova, mais paradão, mais fixo, e começar a pensar mais em um time mais móvel, um meio para frente de muita mobilidade, com a presença dos laterais, todo mundo jogando junto. Fazer uma engrenagem muito eficiente do que um jogador se destacando, outro jogador se destacando. Porque a gente vê o Vasco, vou dar um exemplo do Vasco, que eu acho um time bem inferior ao Atlético. Mas quando o Cano não joga, quando o Cano não marca gols, quando o Cano não tem uma noite boa, isso vai acontecer independente do atacante. O time sofre muito, porque é um time muito dependente. A engrenagem está muito condicionada às boas atuações do Cano. E eu acho que o Atlético, apesar de não ter esse nome, não precisa ser refém de um camisa nova, de um jogador preso lá. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Tenho certeza que esse vídeo vai gerar muita polêmica, mas é minha opinião e eu quero aqui dividi-la com vocês. Beleza? Tamo junto, é nóis?